Muitos cantos de vida Viva o bolo Luís! Viva o bolo Luís! Viva o bolo Luís! Ó, o Tony da lancha, ó Viva o bolo Luís! Pode pegar com o dedo assim, ó Pode experimentar Gente, mas não cantou nem pique Dá o pratinho Dá o pratinho Olha lá, o meu vai cortar Vixe, vixe Vai! Ó Olha Olha Vovô Vovô Pode cortar Mãe! Pegou uma gratinha ali, ó Olha Olha Tá aqui o maninho, tô gritando aqui Não tem problema não É, vovô Olha, netinha Tira a mão Olha, netinha Olha o bolo, rapaz Olha o bolo, filho Olha o bolo Olha o bolo Olha o bolo Cê gosta desse bolo? Cê gosta desse bolo? Cê gosta desse bolo, nenê? A bolinha, a bolinha Salta Dá um bolo Dá um bolo Dá um bolo Ai, que beleza Mamãe Não, não Não, não Pode tirar Eu queria fazer porque Tipo, o cara que tinha a régua A régua era mais fina, sabe? Pode comer Pode comer Só acordou agora Por que o Por que o azedo? É um negócio Pra mudar o Orango ali azedo E aqui também eu não ia fazer Fiz Acabou a Olha Azedo Só a tinta aqui Eu não sei o que aconteceu aí Eu não sei o que passou um pouco aqui de... Quem vai sortar os pratos aqui? Será a flor, né? Será a flor que fala que passa antes, né? Por favor A flor A flor